Estratégias financeiras para millennials portugueses. Se calhar devíamos deixar de fazer aquele scroll no Instagram. Pois é. Opá, sério, não consigo perceber como é que há restaurantes que não metem o número. Então passamos lá? Não. E se for preciso mudar 10 vezes de empresa até encontrar uma que gostamos, é na boa. A maior parte dos portugueses têm as suas poupanças no depósito a prazo. E isto não rende nada. E foi também por isso que eu criei este guia de investimento para iniciantes. Bem-vindos ao canal. Eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, para quem não me conhece. E neste canal falamos sobre assuntos relacionados com poupar, investir e ganhar dinheiro. Assuntos que muitas vezes não nos ensinam nas escolas e por isso, se me quiseres ajudar a aumentar a literacia financeira em Portugal, coloca um gosto, subscreve o canal e partilha o conteúdo para chegarmos até cada vez mais pessoas. Pois é. Estratégias financeiras para millennials portugueses. E porquê este tema? Então, eu tive a ver a idade média da minha audiência... Idade média... Não, assim soa estranho, espera. Tive a ver a média de idades da minha audiência aqui no YouTube e cerca de 90% das pessoas têm entre 25 e 44 anos de idade. Então, consideramos millennials aqueles que nasceram entre 1981 e 1996, portanto, dependendo se já fizeram anos este ano ou não, neste momento têm entre 23 e 38. Portanto, achei que fazia sentido falar sobre este tópico. De qualquer forma, se não estás nesta faixa etária, também podes continuar a ver o vídeo, claro. Bom, então, além da nascença que mais caracteriza os millennials, bom, sendo que nós, sim porque eu também sou millennial, presenciámos esta grande revolução na história da humanidade, nomeadamente a vinda da internet, exigimos, e acho que posso usar esta palavra, que tudo esteja disponível na net, também usando o telemóvel. Por exemplo, fazia-me alguma confusão pensar que os meus avós e os meus pais, na sua infância, quando queriam combinar alguma coisa com alguém, ligavam-nos o telefone fixo para depois combinarem o local de encontro. E se a pessoa depois não estava lá, como é que faziam? Se aconteceu algum imprevisto a um deles, a outra pessoa, sem saber, podia ficar ali horas à espera. Nós não temos esse tipo de problemas. Temos outros. Mas mesmo na internet, se algo não está disponível, digamos que gera uma certa frustração. Então, olha, já encontrei o restaurante onde eu quero ir hoje. Vou ver se dá para reservar pelo The Fork ou Zumat. Deixa ver. Ok, não tem essa opção. Fogo, não gosto de nada quando não tem essa opção. Estão indo para lá. Ok, sim. Quero dizer, se houver o número, não é? Dizendo a Google. Pois. Não tem, não tem número. Opa, sério, não consigo perceber como é que há restaurantes que não metem o número. Então passamos lá. Não. Opa, olha, se não querem, se não dá para reservar, não querem receber chamadas e já perderam um cliente. É o que é. E se és tu, que és millennial. Mas pode ser um bom restaurante. Outra coisa é que somos muito mais exigentes com o emprego que escolhemos. Tem de corresponder aos nossos valores. E se for preciso mudar 10 vezes de empresa até encontrar uma que gostamos, é na boa. Enquanto que os nossos pais procuravam um emprego para a vida, não é? E aqui, obviamente, que estou a falar na generalidade. Haverá sempre as exceções à regra. Quem fala muito sobre este tema é o Simon Sinek. Depois vejam, caso tenham curiosidade, um dos vídeos dele, que vou deixar na caixa de descrição aqui em baixo, onde ele fala sobre este tópico. Anyways, há algumas coisas que eu acho que nós millennials podíamos fazer diferente a nível das nossas finanças pessoais. E a primeira coisa é que se calhar devíamos deixar de fazer aquele scroll no Instagram e ver séries onde não aprendemos nada e dedicar uma parte do nosso tempo a aumentar a nossa literacia financeira. Para quem está a ver este vídeo, já o está a fazer, não é? Top! Compreenderes que é possível gerar dinheiro de forma a deixar de trabalhar por ele e fazer com que o dinheiro trabalhe por ti, já é um bom começo. E podes investir o teu tempo, ou o teu dinheiro, ou mesmo os dois, para criar fontes de rendimento passivas. Para quem já me segue há mais tempo sabe que já falei da importância disto imensas vezes e por isso também não me vou estar a repetir sobre este assunto, mas para quem é novo e não sabe what the hell I'm talking about, recomendo ver este vídeo aqui para dar os primeiros passos no caminho para a independência financeira. Mas a verdade é que depois não basta ficar a saber mais sobre o assunto, depois tens de pôr em prática aquilo que aprendeste, não é? E fazer alguma coisa com essa informação. E de forma muito simples o que precisas de fazer são três coisas, que é ganhar dinheiro, quanto mais melhor, poupar dinheiro, quanto mais melhor, e investir o teu dinheiro. Quanto mais melhor sim, mas de forma prudente. No meu canal eu recentemente criei listas de reprodução para cada uma destas categorias e a categoria mais procurada, ou que suscita mais interesse, é a área dos investimentos. E por isso mesmo decidi criar uma ferramenta para vocês, que é um guia de investimento para iniciantes. Se não começaste a investir ainda, mas queres começar, só que tens receio ou não sabes por onde começar, este guia pode ser bastante útil. Porque o objetivo deste guia é precisamente ajudar-te nisso, não é? A dar os primeiros passos. Podes fazer o download do guia pelo meu site através do link na caixa de descrição. It's free! Bom, passando para a segunda coisa que os millennials deviam fazer, mas nem sempre o fazem, que é não aumentar os gastos quando começam a receber mais. Imagina, recebeste um aumento. Fiz reconhecimento do teu trabalho, se calhar mais responsabilidade e mais dinheirinho. E se já passaste por esta situação alguma vez na tua vida profissional, tenta lembrar-te qual é que foi a primeira coisa que pensaste fazer com o dinheiro. Pensaste naquilo que ias comprar assim que saísse do trabalho? Nem pensaste muito sobre o assunto? É fixe e tal, mas já dava para pagar todas as tuas contas antes, por isso não vai fazer grande diferença. Ou pensaste, yes, mais dinheiro, vai sobrar para investir. Então, entre a primeira opção e a última, o que diferencia as mesmas é a visão a curto prazo versus longo prazo. A verdade é que se agora não gastares mais, ou seja, não aumentares o teu estilo de vida e os teus gastos, e investires essa diferença, mais tarde vais beneficiar disso. Se optares por aumentar os teus gastos, isso será um mindset que te poderá prejudicar, pelo menos se tiveres o objetivo de ser financeiramente independente. E depois acho que se torna uma bola de neve, não é? Quanto mais gastas, mais vais precisar de gastar. Foste viver por uma casa maior, então além de gastar mais na renda ou no crédito, vais ter de gastar mais na manutenção, vai ser muito mais caro para aquecer a casa, enfim. A meu ver aqui, o importante é tentar encontrar um balanço. Podes, por exemplo, definir que vais investir uma parte e depois a outra parte vais gastar mais numa área da tua vida que é muito importante para ti, para teres mais conforto, por exemplo. Portanto, se fores millennial, encontra o teu balanço. A última estratégia que achas que nós millennials andamos a falhar é arriscar. A maior parte dos portugueses, e aqui falo não só dos millennials, mas obviamente que também são incluídos, a maior parte dos portugueses têm as suas poupanças num depósito a prazo. E isto não rende nada. Muitos de nós investimos pelo nosso próprio julgamento, por aquilo que lemos ou ouvimos, e por isso é que é tão importante fazer bem essa pesquisa e validar sempre as fontes. Sejam super críticos, sempre. E caso optes por recorrer à ajuda profissional de um consultor financeiro, continua mesmo a ser a ser crítico. Uma das coisas aqui que se calhar é importante para até diferenciares um bom profissional de um pior profissional, é que existe um procedimento obrigatório para garantir que os produtos subscritos se adequam às condições de um investidor, que é o preenchimento de um questionário sobre avaliação de risco. Portanto, garantam que caso optem por recorrer à consultoria financeira, preencheram esse questionário. O facto de termos receio para investir muitas vezes é também uma questão de ganhar a confiança necessária. E foi também por isso que ele criei este guia de investimento para iniciantes. Não tem recomendações de produtos financeiros, mas tem os passos que deves dar para poder começar a investir de forma segura. Ou seja, teres uma boa base e uma boa preparação para começar a investir. De qualquer forma, reflitam sobre o que vos falta para poderem começar a investir. E se puderem, partilhem nos comentários. Pode ser que de alguma forma eu possa ajudar, eventualmente criando mais conteúdo específico, não sei. Comentem para eu ficar a saber. Obrigada por teres assistido a este vídeo e vejo-vos no próximo. Podes falar, hein? Eu edito isso tudo. Olhando para três bilhares de tvE. E aí, de Douقão. Então, seis�os no próximo vídeo. Olha. Vamos lá! Obrigado.